No dia 30 de maio, foi realizada a concretagem do pavimento mezanino garagem 1 do edifício Lajoie. Foram usados 240 metros cúbicos de concreto, equivalente a 576 toneladas. A equipe de profissionais GEA atua em todas as etapas da construção. Desse modo, é possível um planejamento mais eficiente da obra, com a qualidade que você já conhece. Com previsão de entrega para 2025, o empreendimento está com sua taxa de conclusão de 20% e logo estará pronto para receber você e sua família. GEA Construtora. Experimente esse jeito de viver. GEA Construtora. urança